Fala galera, aqui quem? Falou vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, vou falar de uma possível futura skin que pode ser lançada no jogo Olhem só esse print aqui, mostra uma mensagem no Twitter, lá oficial do Fortnite Que eles perguntam sobre o modo do Guerra de Comida, né, que teve no ano passado O Domburgão vs o Tomatão E olhem só a data desse tweet, foi no ano passado E o Donald Mustard, que é um membro do Epic Games que adora, né, falar spoilers do jogo Ele respondeu isso ainda no ano passado, com várias imagens, olha só A primeira imagem mostra uma coxinha de frango, depois um sorvete, um taco, aquelas panquecas americanas que é E depois uma salada, certo? Ele só respondeu com isso, tá ligado? E naquela época ninguém tinha entendido o porquê Mas, manos, olhem só, a skin do Tender Defender foi lançada e obviamente essa coxinha de frango tem a ver com essa skin E recentemente foi lançada qual skin? A skin do Sorvetão, né, manos? E ele colocou essa mensagem a responder no Epic Games ainda no ano passado Ou seja, é bem provável que desde aquela época ele já tinha em mente lançar essas skins no jogo Então uma boa teoria é que novas skins sejam lançadas Uma com o tema de taco, outra skin de panqueca e uma skin de salada, talvez E isso pode demorar pra ser lançado porque, afinal, ele respondeu isso no ano passado E só hoje, né, nessa semana, no caso, foi lançada a skin do sorvete Mas, manos, é muita coincidência mesmo, então fiquem ligados porque se ir um dia lançar uma skin de taco Ou de panqueca ou de salada, eu já avisei aqui nesse vídeo para vocês, tá? E outra coisa interessante é que o sorvete foi inspirado na sorveteria que tem lá no bioma de deserto do mapa, certo? E, manos, a loja de taco está no mapa desde a primeira ou segunda temporada, não sei Então está muito tempo no mapa e até agora não temos uma skin de taco no Fortnite Então é um fato bem triste, né, pro taco, coitado A sorveteria chegou no mapa, logo depois chegou a skin E até agora não temos uma skin de taco Mas é possível que em breve teremos uma sendo adicionada no jogo, certo? E, rapaziada, outra novidade é sobre o modo por tempo limitado, Tumulto, né Equipe Tumulto, no caso, que muita gente estava pedindo Olhem só o que eles acabaram de colocar no Twitter Nós ouvimos o feedback de vocês sobre o modo por tempo limitado, Hora do Drift E concordamos que ele pode ser melhorado Às 17 horas, horário de Brasília Nós iremos desabilitá-lo enquanto fazemos algumas alterações Ele volta em alguns dias Enquanto isso, o modo por tempo limitado, Equipe Tumulto, estará de volta E eu não sei porquê, mas muita gente estava pedindo de volta o modo Equipe Tumulto Com certeza foi o modo 50-50 que a galera mais gostou E o que eu acho engraçado é que antes era o hype das skins de futebol Todo mundo pedindo a volta das skins de futebol E depois que elas chegaram no jogo de novo A galera começou a pedir o modo Equipe Tumulto de volta, tá ligado? Quero ver qual vai ser o próximo hype da galera aí nos comentários E continuando aqui nesse assunto de Twitter e tudo mais Recentemente, no Twitter do Fortnite, eles compartilharam essa imagem aí E olhem só, rapaziada Não sei se vocês perceberam Ele está num local que não existe no mapa, tá? E esse pode ser também um novo local no mapa aí na temporada 8 E no vídeo de ontem eu falei de um possível futuro local no mapa também Que poderia ter sido vazado Só que não tínhamos a imagem, somente o nome do local Que era Shark Shrubs Só que essa imagem aqui mostra uma parte do local E, manos, eu acho bem difícil eles fazerem essa arte, né? Do anjo e tudo mais Com um fundo, tipo, que não é do mapa do jogo, tá ligado? Por que diabos eles iam colocar um negócio de nada a ver no fundo? Eu acho sim que esse é um futuro local no mapa, tá? E muita gente está comentando que é um local relacionado com a Grécia Antiga, né? Da mitologia grega ou algo do tipo E como dá pra ver também, a luz vem de cima Ou seja, o local provavelmente é debaixo da terra, né, manos? E isso faz muito sentido também Porque o que está acontecendo no final dessa temporada Os terremotos E eles estão criando rachaduras Então, é bem provável que um local no mapa na próxima temporada Esteja no meio dessas rachaduras ou algo do tipo E pode ser sim que uma parte do local foi vazado nessa imagem aqui Mas eu quero saber a opinião de vocês E bom, todo mundo sabe que na última atualização aí do Pet 7.4 As granadas comuns foram removidas, né, colocadas no cofre E retornaram ao jogo as granadas grudantes, certo? Esse vídeo foi gravado pelo usuário do Reddit chamado Micho Angelo E olhem só, manos Ele mostra um bug da granada grudante Olhem só que interessante Quando você coloca a granada dentro de um quadradinho, né, de construção No chão, não acontece nada com você, certo? Só explode e tudo normal Mas quando você coloca a grudante, né Quando você acerta o inimigo E ele está dentro de uma box E você fica bem perto das paredes Você também toma 100 de dano Ou seja, tomem muito cuidado com isso, tá? Esse é um glitch, né, provavelmente que a Epic irá consertar em breve, né Tomara E pelo que deu pra perceber nos comentários Muita gente foi afetada por esse bug, né Tipo, se você acerta o inimigo e ele sabe desse glitch Ele corre pra cima de ti e você não tem o que fazer Se você acertar o inimigo com a grudante e ele vier na sua direção Corre o mais rápido que puder Porque as construções não vão parar o dano da granada grudante em você, tá? Tomem cuidado com esse glitch Então, eu sei que muita gente já caiu nisso, tá? Pelo que eu percebi nos comentários Muita gente já sofreu com esse bug E eu espero que em breve eles corrijam esse errinho, né E rapaziada, não sei se vocês conhecem O streamer e youtuber Nick, né Eu chamo ele de Nick E30 Mas eu não sei falar o nick dele Enfim, é um cara bem famoso, né Que grava Fortnite, faz stream e tudo mais E manos, ele colocou no seu Twitter A seguinte ideia pro Fortnite e Battle Royale Por que não, quando você acerta um inimigo Ele soma o dano que você dá Ao invés de colocar o dano separado Se você está com uma M4 azul na mão Todo mundo sabe que ela tira 33 de dano no corpo Então é o seguinte Quando você acerta o seu inimigo duas vezes seguidas no corpo 33 mais 33 Não aparece no jogo, no caso, 66 Aparece os números pequenininhos 33 depois 33 Então a galera tem que meio que fazer uma soma na cabeça Treinar um pouco aí a matemática durante as partidas E a ideia dele é que quando você acerta vários danos seguidos Esse dano seja somado e fica mais fácil de você falar para os seus amigos Principalmente durante campeonatos e partidas competitivas E eu acho que isso seria extremamente útil, né Eu acompanho assim algumas screens, campeonatos, partidas mais sérias, né E a galera às vezes sofre pra calcular, tá ligado, o dano Porque às vezes é 8 de dano mais 27, mais 44 A galera não tem todo o tempo do mundo e paciência pra ficar somando na cabeça Por isso seria um negócio muito útil, né Para partidas competitivas E com certeza muito legal também em partidas casuais É uma ideia bem simples E eu acho que não teria dificuldade para Epic Games adicionar isso no jogo, né Enfim, eu quero saber a opinião de vocês E como eu disse, é apenas uma ideia, uma concept, né Não é nada oficial Mas como se trata de um cara muito famoso dentro da comunidade do jogo Tenho certeza que Epic Games dará mais atenção, né Para essa ideia Por isso, se esse negócio for lançado em breve no jogo É por conta desse youtuber E rapaziada, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É uma notícia bem interessante Olhem só A Epic Games deixou de anunciar no YouTube Após polêmicas com pedofilia Nessa quarta-feira, dia 20, né Ou seja, hoje A Epic Games anunciou que está acabando Com todo tipo de publicidade Que a empresa fazia do jogo Fortnite Na plataforma de vídeos do YouTube Essa publicidade era feita no estilo de pre-roll ads Aqueles comerciais que passam antes do início do vídeo E a empresa cancelou esses anúncios Após descobrir que eles estavam sendo divulgados em vídeos Usados por pedófilos para molestar crianças Olhem só que situação tensa A decisão foi tomada após um vídeo do youtuber Matt Watson revelar a existência de um circuito De pedofilia softcore no YouTube Com os algoritmos da plataforma servindo para auxiliar que pedófilos Mantenham contato e troquem informações entre si Através dos comentários de certos vídeos Então a situação é a seguinte Alguns anúncios do Fortnite Estavam sendo exibidos em vídeos do YouTube Em que na sessão de comentários Alguns pedófilos trocavam informações com outras crianças Ou seja, não era culpa do conteúdo do vídeo E sim na sessão de comentários Além da Epic Outras empresas que também se viram envolvidas em vídeos Que faziam parte desse circuito de pedofilia do YouTube Foram a Grammarly e a própria Google Que anunciava seus Chromebooks em diversos dos vídeos revelados por Watson Perguntado sobre o caso Um porta-voz do YouTube garantiu que ao receber a denúncia Os moderadores do YouTube rapidamente já se envolveram E deletaram diversas das contas e canais Que utilizavam o espaço de comentários para práticas pedófilas E já entrou em contato com as autoridades legais Para denunciar esses usuários Após a revelação, diversas empresas já estão ameaçando deixar o YouTube Isso já aconteceu há pouco tempo Quando diversos anunciantes abandonaram o YouTube Após terem seus produtos vinculados a vídeos da plataforma Que propagavam preconceito e discursos de ódio Desde então, o YouTube tem trabalhado em maneiras de dar aos anunciantes Maior controle sobre onde seus produtos serão vinculados Hoje, é possível que um anunciante escolha passar seus produtos Apenas em vídeos de certos temas Como esportes e musicais E não em outros, como política ou videogames Provavelmente, todas as empresas que se viram envolvidas nessa nova polêmica Tinham direcionado seus anúncios para vídeos voltados a um público infantil Ou seja, rapaziada Nessa notícia, eles deram o seguinte exemplo Uma criança grava um vídeo brincando na praia, tá ligado? De biquíni Um conteúdo que não tem nada a ver E que é super inocente Só que esse pessoal, né? Esses criminosos Acabam agindo totalmente de má fé nos comentários E isso, com certeza, vai prejudicar o YouTube, né? É um negócio bem sério E deve ser bem difícil mesmo controlar tudo o que acontece na plataforma Principalmente nos comentários Mas a Epic Games não quis nem saber Eles estão cancelando os anúncios de Fortnite no YouTube por enquanto E em breve é provável que o YouTube se pronuncie a respeito desse assunto polêmico Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre um possível futuro local no mapa Que tenha esse tema de Grécia Antiga ou algo do tipo Se você gostaria de ver um local no mapa com esse tema Pode deixar a sua opinião aí nos comentários E se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles caem sabendo de todas essas notícias E novidades que eu falei aqui nesse vídeo Para eles deixarem a opinião deles aí embaixo também, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui! E aí E aí E aí